Salve, salve galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo, na área aqui, continuando a saga dele, o nosso querido viking, Eric Blood Axe, é esse vikingzinho aí galerinha, é o Eric Blood Axe, pois é galera, detonando aí os bosses do jogo Dark Souls 3, é um cosplay de viking galera, é um cosplayzinho aí de viking, então vamos embora, vamos embora agora partir para o segundo boss aqui do jogo, e vamos lá, vamos ver o que vai dar, mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para verem conhecer meu canal, se inscreverem né, ajuda muito galera, ajuda bastante aí, beleza, eu agradeço de coração, vamos embora, vamos pegar esse cara aqui ó, pegar esse cara aqui, demore, demore para mim, pegar esse aqui também? Também, vamos vamos embora, vamos partir, chamar aqui o elevadorzinho, pronto, esse belo viking, pronto, vamos embora, você, vem, pronto, vamos embora,vale, Thomas, reaction, você, vem aqui, pronto, você, vem aqui, pronto, ta nobody tam andando! o pai caidinha aqui pega esse cara dormindo ali pega esse aqui também é invasão ver quem rapaz boa agora o bicho vai pegar na mão flor verde vamos embora, vai filhinho, bola não vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora Finalizando galera Pronto Finalizado Siga no board do jogo Finalizado É o nosso Viken Vamos dar continuidade Vamos ter a segunda parte Aí eu paro o vídeo Vamos ver essa cutscene aqui Que eu acho muito bacana Bem bacana essa cutscene Bem top Bem top mesmo Um E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, é isso aí Por aqui eu paro aqui Esse vídeo, o segundo vídeo E quando chegar próximo do terceiro voz A gente volta Beleza galerinha, então valeu e fui